A gente tem que buscar realmente essa comunicação com o nosso público, quais as novidades, o que tem de diferente nos nossos produtos, explicar para o cliente, para o cliente entender, para realmente despertar o interesse para ele vir nos procurar. Os principais desafios da empresa é a questão de logística, o shopping realmente é uma coisa que tem que ser metida refrigerada, porque a gente não tem estrutura, uma frota refrigerada que possa sair refrigerada da fábrica e fazer todo o caminho refrigerado. A questão das garrafas também, precisam ser pasteurizadas, a gente tem que atestar a pasteurização delas para que elas aguentem também o transporte, aguentem o calor, a luminosidade que também influencia bastante na qualidade da cerveja e também a parte da tributação. Isso é uma coisa que impede a gente de crescer pela alta carga tributária que a gente sofre. A nossa identidade visual começou um pouco bagunçada, a gente já errou muito aqui também em produção, a questão das nossas garrafas também, garrafas maiores e também a questão de preço. Então o que a gente está buscando fazer é melhorar ao máximo o nosso preço para que todo mundo possa ter acesso e experimentar coisas diferentes. O que deu muito certo vem dando é a questão de variar estilos de cervejas, isso é uma coisa que a gente está sentindo a necessidade do público e a gente está vendo que o público também está aceitando muito bem diferentes cervejas com diferentes ingredientes. O nosso atendimento é um grande diferencial que a gente preza muito por isso e sabe que está dando certo. As entregas a gente tenta otimizar o máximo possível sem gerar grandes custos. Escutar o feedback do nosso cliente é um dos pilares que a nossa cervejaria segue. Faz muita diferença na hora da venda.